Fala família, eu tô aqui voltando agora pra RL Motos Pra tirar essa gasolina ruim E colocar uma gasolina boa, aí eu não sei como é que vai ser, se a gente vai... Se eu vou pedir pra deixar na reserva e de lá eu vou até um posto Não sei, deixa eu ver o que é que eles vão decidir lá Mas com certeza essa gasolina aqui deve ter água Outra coisa, pra quem achar que água que entrou pelo tanque não foi, tá? A minha moto não toma chuva Ela fica coberta Então não tem essa de entrar água aqui, não tem nada disso não É a gasolina mesmo No dia que Julinho me entregou essa moto Eu já achei estranho, porque ele me entregou com o tanque cheio E a moto, quando eu tentava ligar aqui, ela não ligava de primeira Como sempre fez, desde que eu peguei a moto na concessionária Ela não ligava Eu tinha que dar uma acelerada pra poder funcionar Isso já é estranho pra caramba Como eu rodo manso Então eu não senti nenhum tipo de pré-ignição Eu não senti a moto perder força, nada disso Porque eu já rodo manso assim mesmo Só que agora foi o... Agora há pouco Vocês viram num outro vídeo Esse aqui é em sequência Provavelmente vocês viram isso no dia anterior Mas isso aqui pra mim é agora, é questão de minutos, tá? Eu já tô gravando outro vídeo Seguindo aquele que você viu no dia anterior Mas esse aqui é no mesmo dia É questão de minutos depois A gente deu a volta E tamo voltando lá pra RL Motos Pro pessoal tirar essa gasolina aqui Porque eu não quero gerar um problema maior nessa moto Nem no bico Nem na junta Muito menos na bomba de combustível Então eu vou tirar essa gasolina Vou ver se os meninos Eles vão colocar uma gasolina nova Eles deixam na reserva E eu vou pro posto Eu boto a gasolina nesse posto aqui também Esse aqui que eu falei que é bom Posto escola E tem um outro BR logo ali Eu vou mostrar o outro BR Que eu boto Então agora eu tô fazendo esse caminho pra voltar Eu tô indo devagar Não tô passando de 80 km por hora Exatamente pra não forçar a moto Tô indo de boa A Barbosa tá aqui Me escoltando Caso ocorra algum problema E como vocês viram no vídeo anterior A luz da injeção simplesmente acendeu E a moto começou a ficar fraca Morrer E aí lembrando galera Isso não ocorre Na moto do Barbosa Exemplo Então já é uma prévia Que vocês vão ver acontecendo Quando a gente for pra Transamazônica Quando formos pra Pra essas estradas aí do Nordeste Por isso que dá BO Por isso que deu BO lá com o aventureiro De Borneo e Sumatra E por isso que eu nunca duvidei da palavra do aventureiro Do Borneo e Sumatra Nunca Tanto que eu levei ele no canal Ele deu Ele deu o relato dele E eu sempre acreditei nesse relato É verdade O problema é que ele continuou defendendo a moto Eu entendo o ponto que a gente gosta da moto E que a gente Defende a moto que ela é Porque a moto é massa mesmo Tá galera O problema é você defender Criticando Desqualificando os outros É esse o meu ponto Defender cegamente a marca E desqualificar quem critica Não pode né Então é isso que eu tô fazendo aqui pra vocês Eu gosto da moto Realmente a moto é apaixonante Mas ela tem um sério problema Ó o Broda ali Ficou na rua Pior que não dá nem pra dar um suporte A moto tem um sério problema Que é essa questão Do combustível Ela não aceita combustível adulterado O mínimo de adulteração A moto já Já pede pinico Ela já abre o bico E vocês sabem que no Brasil Isso é muito comum Gasolina adulterada E vocês viram o pessoal da RL Motos Dizendo que aqui em Salvador Muitos postos estão adulterando combustível Muitas motocicletas com problema igualzinho ao meu Ó a moto tá falhando cara Muitas motos com problema igual ao meu Parando Como eles relataram a CBR 250 Parou A mesma coisa com a minha Mesma coisa que a minha Acendeu a luz da injeção Só que o cara não teve a manha De chacoalhar a moto Dá um tempinho E dá uma chacoalhada na moto Porque aí volta E no caso Se você estiver numa rodovia É maneirar Foi como eu fiz lá em Minas Gerais Maneirar Diminuir a tocada Até você chegar num posto Que seja confiável E que você possa Queimar esse combustível velho E colocar um combustível melhor em cima Só que como eu tô na cidade E tem o suporte do meu patrocinador Ah não vou pensar duas vezes Eu vou lá Vou tirar essa bosta dessa gasolina E vou E vou trocar por uma gasolina confiável Então vocês aí No Brasil inteiro Fiquem espertos Você que tem moto É... Sensível como essa aqui Ou se você tem uma Himalayan Fica atento tá Não insiste Se você tiver com combustível ruim Eu tava nessa vibe de insistir Porque eu tenho uma tocada leve Não ia gerar Problema de pregnição Em tese Mas tá aí ó No meio da rodovia Uma via expressa dessa aqui Você tá vendo aqui ó São cinco faixas Oitenta quilômetros de velocidade Pô A moto morrer Acender a injeção É um perigo cara Vocês viram isso no outro vídeo Então vamos lá Vamos lá pra RL Moto Vocês vão acompanhar Tirar o combustível Dessa moto aqui E aí E aí chegamos aqui na rl pessoal e você ainda disse tira a gasolina cheguei ali na frente ali na já na paralela mesmo acender a luz da injeção e aí o que que eu tô achando vamos tirar essa gasolina deixar aí na reserva ou você tira a água isso é isso é então vamos lá pessoal eles vão e a gente vai mostrar para vocês a porcaria que deve estar aí dentro agora bora ver o que é que sai né bora ver o que é que sai dessa josta aí o que vai acontecer com aquela gasolina da branca na rádio o que era o zé de furo pode tirar o que era o zé de furo não pega nada não boa é o zé de furo a mesma E aí o que é verdade é o zé de furo dá para decantar a ida tá aqui ó e não dá para ver não Eu não sou nem iluminar não dá para ver ó caraca velho e olha aqui ó aqui é a reação dela E aí qual foi a dificuldade e aí o que ocorre de manhã ela faz o que um período de dez horas parada a A gasolina vai subindo, a parte boa, a parte ruim Quando você liga a engessar, ela injeta o que? Por isso que a gente deu uma chacoalhada lá na hora A gente chacoalhou exatamente pra misturar Aí o que acontece, aí você vê aqui, ela vai... Então quando vocês tiverem um problema desse, dá uma chacoalhada na moto, viu galera? E corre pra ela substituir a gasolina Caraca, viu? Daqui a pouco ela vai subir e vai parar A gente aí tira só o que for a parte boa Bota de novo E a ideia fica aí pra tocar fogo na fogueira Caramba, velho A gente nem tava só carozinha mexendo mesmo Brincadeira? 8 litros então tem, com aquele ali, esse aqui, 8 litros, pessoal Olha aí Olha a situação Então por isso que você, quando tiver uma situação dessa, tem que fazer como a gente fez Eu e Barbosa Chacoalha a moto que resolve, né? Ela mistura Resolve naquele momento Naquele momento, ela vai misturar e aí ela vai conseguir dar partida Essa parte aqui tem a parte boa da queima Mas a moto do Barbosa provavelmente também tem isso e não deu pau, né? Não, de manhã a aceleração fica, opa A aceleração fica diferente Mas o que eu tô dizendo é que sua moto, ela não sofre tanto Ela não sofre tanto com isso Não, 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 não Ela não sofre com isso Só aceleração de manhã fica um pouco, a injeção ajustando Sim Aí vai aquecendo Mas não Mas pega, não dá um pau desse de acender a luz da injeção, né? Nunca, nunca, nunca aconteceu Pois é, tá aí Bom Esperar ali decantar, colocar aqui de volta E seguir o barco aí pra gente botar a gasolina decente Isso aí Hein, Barbosa A bichinha é boa É? É, é A separada, né? Não, ela é, eu gosto dela Mas assim não dá problema nenhum, né? Mas se botar uma gasolina um pouco sensível Ela, ela fica mais sensível Imagine na transa amazônica Vai ser lindo, a gente chacoalha ela a cada 100 metros Chacoalha, chacoalha a dor de moto, é A gente chacoalha A gente vai chacoalhando ela a cada 100 metros Quem é a nossa senhora? Barbosa, prepara, hein? Então toda vez que acontecer uma situação, deve só dar uma chacoalhada E trocar imediatamente o combustível, né? Com certeza Com certeza Assim você evita a surpresa de você perder sua bomba de combustível E também de te rolar uma pregnição, superaquecimento, queimar junta É um conjunto de coisas, na verdade Essa junta aqui não quer não E na transa amazônica faz o quê? A Tenerê vai revocar A Tenerê vai revocar A Tenerê vai revocar O próprio sistema de segurança da moto mesmo começa a piscar a moto desliga E moto de baixa cilindrada? Porque a de Barbosa não dá isso, cara A Tenerê não dá, a Lander não dá A moto de Barbosa é batizada Por isso que ele não rende Por isso que ele não rende Para, né? Para Para É um sistema de segurança Digamos assim E é bem melhor isso Do que você continuar forçando a moto E você tem um problema de peso maior Entendi Comba de sistema Pegue INICET, etc Bom, essa é a opinião dele Eu acho ruim ficar no meio da estrada Eu tive que chacoalhar, resolveu Então tá a dica dada Dica da RL Dica minha do Barbosa Tá aí Dê o BO, dá uma chacoalhada Que dá um tempinho Que aí ela volta ao normal Mas imediatamente troca aí o combustível Foi o que eu fiz hoje Valeu, viu? Valeu Obrigado, galera Vamos nessa, Barbosa Vamos trocar o combustível A gente tá indo agora lá no posto escola Vocês vão acompanhar Valeu, Barbosa E fica atento aí Pessoal da Royal Enfield Se liga aí, viu? Se liga aí, porque Aqui no Brasil A maioria dos combustíveis são adulterados Não tem como a gente só colocar combustível Premium Ou gasolina Não tem como O brasileiro não aguenta Só botar gasolina De alta octanagem, etc, etc Não tem como Então Tem que dar uma Uma alterada aí nesse 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 mapeamento Fora a questão da pré-ignição Que isso também ferra muito Mas tá aí Meu relato Minha situação Que eu tive hoje com a Himalayan Primeira vez que acendeu a luz da injeção Na viagem não ocorreu isso Eu tive problema com Eu tive problema com a moto Mas não tive problema com Não tive problema com Acender luz de injeção Nem nada disso Então fica aí A informação pra vocês Eu te trago esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la trago de Coupei De Vega Baja e de Santuces De toda parte de Puerto Rico De toda parte de Puerto Rico Esta bomba eu la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupei Alto E lo mejilla en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Para sempre Bomba, bomba Está presente Aqui lo canto mi gente Bomba, bomba Para sempre Baila, baila Y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba Obrigado.